Obrigado, Jota. Pessoal, a gente fundou a Concaus há uns anos atrás, é do movimento social, participa de várias iniciativas diferentes, a gente escuta com tristeza, a gente escuta com tristeza a despedir um espaço como esse aqui, porque a gente que é da Baixada sabe bem das coisas mundanas da vida, que tem que pagar luz, água, telefone, pessoas, e a gente vê uma série de iniciativas culturais ou espaços culturais como esse, que é um espaço comercial, mas que abria lá para cada um colocar a sua arte para fazer seus encontros, a gente toma isso com tristeza. Só que a gente sabe que a vida dá voltas, o mundo dá voltas, a gente sabe que sobe e desce. Então eu sou entusiasta nisso. Apesar de estar num momento um pouco difícil, eu acredito de boa, e o Jota tem mais experiência na vida, estou chamando de velho não, tá, Jota? É, na vida jornalística, melhor assim, né? Na vida jornalística, então chamaram, né? E sabe que a Baixada tem esses momentos ruins e, mesmo assim, a gente está aqui de pé, existem muitos movimentos culturais, a gente tem um programa de rádio, que o pessoal do Prata Prosa Poesia já teve lá, a gente volta e meia já repetiu até esse programa, volta e meia o rol do som do pessoal lá do Prata Prosa, lá do Vinícius. Não é uma rádio, melhor ainda, não é uma rádio comercial, é uma rádio da população, das pessoas, e a gente, ano que vem, está planejando também em uma TV pública, estar no espaço, perfil, coisas boas da Baixada. Essa conversa foi feita ontem, porque a nossa grande dificuldade é que a história, olha, ah, você quer fazer? Né, Vinícius, Júnior? Quer fazer? Traz o som, traz a água, traz o equipamento, traz a iluminação, traz a... Não me traga problemas. Já estou te dando espaço. E assim em qualquer lugar, entendeu? Então a gente está na batalha para pensar esse programa Coisas Boas da Baixada para o programa formato TV, porque é importante, a molecada hoje, se liga como a gente tem, importante a iniciativa do Hora H, já está colocando ali no jornal, que já existe há vários anos, também está utilizando de vídeo, a gente aqui está na terceira idade da juventude, vê que a molecada é extremamente efêmera, vê a coisa muito batida, tipo assim, passa pela linha do tempo e não está nem aí. Então não consome, não degusta a cultura, não entende, não degusta a nossa gente, sabe, não reconhece. E ontem a conversa que eu tive com esse meu amigo, o Marcelo, ele se chama de Marcelo Mek, o cara do Mektoche, que ele usa Mektoche, ele falou, pô cara, dá para você comprar um drone e gravar uns lances assim da Baixada, eu falei, só que ele não conhece tanto a Baixada quanto eu, vamos dizer assim, por vivência, mais jovem do que eu, eu falei, cara, se a gente tivesse uma programação, eu simplesmente botar um drone no ar e sair filmando as coisas, mas, por exemplo, pouco tempo, eu não sei quem foi iniciativa, eu filmou fazendo Super Nadino, eu quase chorei, e foi assim, fantástica a parada. E aí a gente tem esse reconhecimento do nosso patrimônio histórico, cultural, humano, ambiental, eu que sou entusiasta, quem vem aí de social, eu sempre com meu filho em Cachoeira, Adrianópolis, Jaceruba, e tem muitas mais outras Cachoeiras que a gente não foi ainda na Baixada, lá para o lado de Guapimirim, de Magé, Caxias, em Paracabia, tem um monte, um monte de lugares. Então, eu queria colocar à disposição, a gente tem essa meta enquanto militantes do movimento social, e hoje eu estou passando pelo poder público, eu tenho que trabalhar, então eu estou passando pelo poder público, mas estou fazendo a passagem pelo poder público, o melhor que eu posso. O nosso sentido é o seguinte, só tem sentido, se você está na vida pública, se você pode fazer alguma coisa que vai interferir na vida dos outros. vai ficar na vida pública, dizendo que eu estou ali, eu sou, eu tenho um filho de oito anos, eu tenho que reverter algumas situações, entendeu? Agora, como é que vai enfrentar isso? Botando lá o blindado, o caveirão, não, vai enfrentar como a galera do Sarão fazem, como os cineclubes fazem, com os espaços, por exemplo, os Jotas da Vida abrem em comunicação, às vezes uma nota que o Jota, não é uma logística, tudo isso precisa ser, uma nota que o Jota dá de algum grupo cultural, que às vezes o cara nem sabe que ele é grupo cultural, ele conhece um monte de gente que é do hip hop, por exemplo, das rodas culturais, ah, você é movimento social, ah, não, você não só é movimento aí, tráfico e tal, teve uma situação dessa lá no chatuba há um tempo atrás, quando a gente esteve lá, as pessoas não se entendem quanto ao movimento social, o cara faz cultura, tal, mas ela não se deixa aceitar quanto à sua importância do movimento social. Então, eu acho que a gente, que é um pouquinho mais, mais escudinho, mais jandado, mais gás, ou que está virando um clássico, tipo o Jota, né, o Jota é um clássico, não é, não vai ver que ele envelhece, ele vai ficar... Não, você só vai ficar um clássico do jornalismo da Baixada. Então, a nossa função é essa, é olhar para o outro, ver o Evan do trabalho dele, ver a Mary, gente, quanta gente, a gente usa o paraquê, a noite inteira falando de gente que faz coisas. E é um sacrifício enorme para a gente se enxergar. Eu sou outro defeito nosso, a gente não se olha, tipo, eu tenho que ficar dando o olho de quem, eu adorei. Então, assim, a gente não se olha, eu nunca olhei o cara, eu não parei para olhar o cara. De repente eu toquei, foi ele que gravou a música lá no top? Não. Na rádio? Não? A última que eu olhei foi. Foi? Então, ele já tocou na rádio, com a tua voz já saiu na rádio, nessa rádio do Estado, entendeu? Na rádio do Quer Que Pinto. Ele disse que era você. Então, assim, a gente não olha para o lado, então isso é ruim para caralho, assim, a gente tem esse defeito também. Então, gente, desculpa ele me alongar, obrigado, Jota, por terem me convidado, tá? Desculpa eu não ter vindo antes.